Fala, galera do Aquarismo Sem Mistério! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Galera, hoje a gente vai estar falando o seguinte. Quarentena é importante? Não sou eu que vou te dar essa resposta. Eu vou te falar algumas coisas e você, pequeno gafanhoto, que vai decidir se vale a pena ou não. Então, a primeira coisa que muita gente confunde é prevenção, e tratamento, prevenção é uma coisa. São medidas a serem tomadas para que algo não aconteça. E tratamento é, estou com um problema e vou tratar para a cura. São coisas diferentes. Então, imagina o seguinte. Você tem o seu aquário lindo, maravilhoso, que você montou com toda dedicação. Você tem uma filtragem maravilhosa, você tem um substrato maravilhoso, você tem espécimes lindos, você tem aru anã, você tem leopolde, só peixe caro, você tem 5 mil reais de peixe no seu aquário. Fora o equipamento de filtragem. E aí chega um peixe de um distribuidor, de um lojista, amigo, a não ser aquele que você tenha muita confiança e saiba que ele tem um zelo. Aí você pega o peixe dele e coloca o gelo no seu aquário, porque você confia. Mas fora isso, vou te dar um exemplo. Você comprou um peixe, uma raia. Aí você chega com essa raia no seu aquário, faz a aclimatação que deve ser feita, já tem um vídeo falando sobre isso, e introduz o peixe no seu aquário. E uma semana depois, os seus peixes começam a nadar estranho, perda de apetite, vários sintomas, e você introduziu um patógeno no seu aquário, que tinha 5 mil de fauna, porque você não teve o cuidado de se prevenir antes. E aí você perde tudo e tem que começar do zero, ou tem que gastar um dinheiro absurdo para evitar a perda. E aí que vem a importância. Galera, é o que a gente chama de criagem. Aqui é o seu aquário. Beleza? Isso é o seu aquário. Se é o seu aquário, antes do seu aquário, você tem que ter uma... Quarentena. Ou seja, a quarentena é um aquário à parte, que não é para você lotar de peixe, é um aquário à parte, onde você vai colocar peixes que vão entrar no seu aquário. Beleza? Não é o aquário de engorda. Aquário de engorda é aquele aquário que os peixes já passaram pela quarentena, e como estão pequenos, estão um aquário à parte para crescerem, ganharem volume e entrarem no aquário, mas já passaram pela quarentena. Então, no aquário quarentena, essa quarentena dura de 30 a 40 dias. E esse aquário aí é para que você observe apenas. não é para você medicar, tá? Não é para você medicar. Eu coloco no máximo ali um grama de sal grosso por litro, porque eu acho legal para equilíbrio osmótico, mas aí sou eu, tá? Você pode fazer, não precisa fazer isso. Mas você tem que entender que o aquário e quarentena é para que você observe. Marcos, passei 40 dias ali, observei o peixe, nada, está comendo direitinho. Você não pode fazer mais nada, a não ser que você faça um exame parasitológico. Então, você já fez aquilo que deve ser feito, introduziu o peixe no seu aquário. E aí, se aparecer alguma coisa, aí é o acaso. Você fez o que tinha que ser feito, aí você vai tratar. Aí, Marcos, vamos lá. Eu olhei ali um dos meus peixes que eu vou botar, está doente. Trato logo todos os outros? Não. Porque não é porque eu estou com dor de cabeça e tu está comigo e não tem, que tu vai tomar um remédio porque você sentiu, eu vou sentir também. Não. Não é porque um está doente que os outros vão estar também. Tá? Você vai remover aquele. Então, sempre que no quarentenário aparecer alguém doente, você remove para o aquário o hospital. E lá no aquário hospital, aí você vai fazer o tratamento. Beleza? Mas é no aquário hospital. tem gente que como coloca às vezes um peixe só no quarentenário e se esse peixe fica doente, aí trata ali mesmo. Não tem problema. Tem gente que lá na loja comprou 10 auratos do mesmo lote. Colocou os 10 auratos e só um apareceu doença, aí a galera vai e trata tudo. Até tem uma justificativa. Vieram do mesmo lote, então estão convivendo junto no mesmo ambiente há muito tempo. Então, se um apresentou, possivelmente os outros estão também. Aí, de repente, vale o tratamento porque aquele apareceu primeiro, de repente, porque está mais debilitado. Tá? Mas aí é um caso específico e aí de como o peixe chegou até você. Beleza? Então, galera, tenha o cuidado com o seu aquário. O seu aquário, ele é a tua estrela. Ele é o teu mimo. ali dentro tem uma vida, tem um pet fish. Vamos começar a abraçar essa ideia de que peixe também é um ser vivo. Porque a galera é o seguinte, o cara faz o seguinte cálculo, beleza? Comprei um peixe a 10 reais, ele ficou doente. Para tratar é 20, não vou tratar. Vou deixar o peixe morrer e compro outro. Não é assim que se faz. Vou te dar um exemplo. O cara tem um gato, o cara tem um gato. Ele ganhou o gato. Ou ele comprou o gato por 200 reais, ficou doente. Para tratar é mil. O que ele faz? Ele joga o gato fora. Não. A grande maioria cuida do bicho. Então, eu não entendo porque quando o valor é muito alto para alguns animais vale a pena. Mas quando se trata de peixe, a galera acaba negligenciando. Então, vamos ter essa consciência que peixe é um ser vivo e peixe é pet fish. Beleza, gente? O aquário aqui é seu. Então, você decide se vale a pena isso aqui ou não. Tranquilo? Tamo junto e misturado. Aquarismo sem mistério neles. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike. Tranquilo? E olha só, compartilha, deixa comentários aí e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Tamo junto e misturado sem mistério neles, galera. Tchau. Tchau. Tchau.